É um jogo que vai definir todo o planejamento do ano. Acho que é um jogo importante, a gente sabe da dificuldade que nós vamos enfrentar lá. Sabemos já da qualidade que a equipe deles tem, mas nós vamos lá para tentar fazer o nosso resultado para sair de lá com resultado positivo. Daniel, boa tarde. Você pode até me corrigir se estiver enganado, mas no primeiro jogo aqui contra o ABC, o Alex Juan, que foi quem te marcou, ele parece que já sabia os seus pontos fortes. Você dava o tapa na frente, ele já fechava e conseguia recuperar a bola. Ele não vai jogar lá, ele tomou o terceiro cartão amarelo para suspense. Depois que ele saiu aqui, você teve mais espaços para criar jogadas pelo lado direito. É um desfalque para eles que para você é muito bom, você vai poder ter aí, não uma facilidade, mas um marcador não tão bom quanto o Alex? Bom, acho que em relação a isso, graças ao Geninho, como a gente vê vídeos da equipe deles, o Geninho deve ter passado alguma coisa para eles também, e que ele conseguiu marcar muito bem aquele lado direito. Mas muito se deve também ao Jones Carioca, né? Ele que ficou muito tempo ali também do meu lado, que não dava vida fácil. Como a minha primeira obrigação é marcar, eu não posso desguarnecer minha defesa. Então, para eu atacar ficava muito difícil. Então, não creio que lá seja diferente do jogo daqui. Qual a importância de viajar dois, três dias antes, né? Terça, quarta, quinta, sexta, enfim. É tanto tempo assim com antecedência. Hoje vocês seguem para São Paulo, amanhã já vão para Natal. Qual a importância disso tudo, Daniel? Ah, o descanso, é uma viagem longa. A gente sabe que as viagens lá para aquele lado são cansativas, porque não tem voo direto de Ribeirão para lá. Sempre tem que ter o translado até São Paulo. E é bom para a parte física também, que ajuda a gente a descansar bastante. Você conhece o Frasqueirão? Você já jogou lá quando você passou pelo Atlético, pela Ponte, pela Vitória? Não, não. Você nunca jogou lá? Não conheço lá, vai ser a minha primeira vez. Mas pelo que a gente vem conversando, a gente viu alguns vídeos lá, jogos dentro de casa deles, sabendo que é um campo bom, mas que é bem apertado e a torcida vai apoiar eles nos 90 minutos. E outra coisa, até por não conhecer, como é que você imagina que o Márcio, lógico que o treino vai ser fechado agora, a gente não sabe como é que ele vai colocar o time em campo, mas como é que você acha que deve ser a postura do Botafogo? Aguardar até porque... Se o Botafogo faz um gol lá, pressão toda para o lado da BC, ou aguardar um pouco o comportamento do time, do dono da casa? Bom, cara, acho que em relação à partida, acho que o Márcio é quem vai poder te responder melhor. Nós temos treinamento até quinta-feira ainda para ver a situação do time, para ver quem vai entrar, como nós vamos jogar. Então, acho que isso o Márcio pode te responder melhor.